Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos, muito obrigado. Apesar da chuva forte aí, muita gente veio hoje, que agradeço, avisando hoje, e deixa eu compartilhar, a gente sempre faz, eu sou o Manan, a gente vai se conhecendo melhor também, atualmente eu estou ajudando a organizar o nosso baralhete de Isabel, e a gente sempre tem, faça um vídeo, os pontos, e resume por quase um minuto, que tem o nosso baralhete. O vídeo é bem rápido, não se preocupe, é aí no YouTube, e vocês vão ver esse vídeo todo mês, se vocês vieram um pouco, então não caber de treinado. Deixa eu... O Igoçofalo, então, ele nasceu, principalmente aqui na SIC, ele começou com um núcleo de TI, de informática, e viu que a nossa região precisava se preocupar com a criação de solução de produtos com maior valor agregado, o indicado menos dependente das commodities. Foi aí que o núcleo se transformou, virou Iguaçu Vale, um núcleo regional, com esse sonho de tornar a região um bolo de empresas e entidades inovadoras, aumentando assim o empreendedorismo com inovação. Baseado nos princípios que deram certo, em outros lugares do mundo, como ser liderado por empreendedores, com uma visão de longo prazo, com a participação de todas as pessoas, contribuindo antes de receber. O Igoçofalo já funciona sistematicamente, periodicamente, em vários canais aqui da região, onde toda semana tem um encontro como esse, onde a gente tem a oportunidade, primeiro, de nos conectar e conhecer a gente, as pessoas que estão fazendo inovação na região. Por exemplo, hoje, o CEL e toda a equipe do NIT, ou toda a equipe do NIT, emprestada no CEL, como falar do NIT, que faz um pouco do NIT, que tem a inovação de ecologia, a doação de caráter indicadores, e assim apresentar para toda a comunidade que possibilitassem as corrupções. Antes de a gente começar, a gente gosta de fazer os recados para criar isso no começo. Então, a gente tem alguns recados, tem o CERF, tem o Túlio, lá de Curitiba, que é como ICIS. Ele tem alguns eventos que ele gostaria de compartilhar com os paquitinhos. Deixa eu colocar você aqui na tela, Túlio. Aí o pessoal já está te vendo. Se você quiser compartilhar alguma coisa, eu acho que dá para compartilhar. Bom dia. Vou só falar mesmo, Ronan. Depois eu encaminho para vocês aí, aqui no chat, inclusive, os links que direcionam para o assunto que eu vou tratar com vocês. Pode ser? Maravilha. Então, tá bom. Bom, pessoal, um bom dia a todos. Meu nome é Túlio, como o Ronan me apresentou aí no início. Eu sou do iCITS. O iCITS é uma empresa aqui de Curitiba que, desde 2011, vem trabalhando aí com o tema de cidades inteligentes. É uma empresa que tem a chancela da Fira Barcelona para organização aqui no Brasil do evento da Smart City Expo, que esse ano, infelizmente, em razão da pandemia, não pôde ocorrer no mês de março, mas que vai ter uma sessão online 100% digital agora na próxima semana dos dias 8 e 9, a partir das 8 horas da manhã, com uma série de palestras aí, de apresentações, esse ano dividido em quatro temas principais, que são governança e economia, o legado da pandemia, a resiliência do espaço urbano e felicidade e bem-estar. E aí eu gostaria de fazer um convite a vocês para participar. O evento, ele é 100% gratuito também. Eu vou através do link que vai ser compartilhado aí, é possível acessar e fazer a inscrição. E eu gostaria de dar um destaque especial para o dia 9, às 8 horas da manhã, quando vai ser lançada a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é um trabalho muito forte desenvolvido aqui no Brasil, a muitas mãos, ali em Brasília, contando com a participação ativa de três ministérios e que o ICITS é o único representante da região sul do Brasil na elaboração dessa carta. Foi um movimento que começou no nosso evento em 2018 e que está sendo consolidado agora, com o lançamento oficial, então, no dia 9, às 8 horas da manhã. Faço reforço aí ao convite para esse dia e esse horário. vai ser, assim, algo bastante importante com a consolidação desse trabalho. E também, no dia 12, a partir das 8 horas da manhã, a Unioeste está abrindo um espaço para uma aula aberta, onde nós, do ICITS, estaremos ali apresentando, no curso de ciências públicas e ciências políticas, a nossa visão de cidades inteligentes, uma série de casos práticos que já ocorrem hoje aqui no Paraná, em todo o país, e onde o ICITS tem uma participação bastante ativa, seja em implementação realmente de cidades inteligentes ou até mesmo projetos um pouco menores, que vão ser uma realidade aqui na nossa região já a partir de 2021. E nós esperamos poder contemplar aí também a participação de vocês, muito ativa, toda a região Oeste. O ICITS hoje tem uma aproximação muito forte já com Foz do Iguaçu, ali o pessoal do PTI, mas nós gostaríamos também de estar participando cada vez mais ativamente junto à Cascavel e contando também com a participação de vocês conosco aqui. A gente tem, através do agronegócio principalmente, uma intenção muito forte de ampliação das nossas atividades e com isso certamente seria importante contar com a participação de quem sabe efetivamente realizar, que são vocês aí no Oeste do Paraná. Agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Vou colocar no chat o material e depois também deixo aí com você, viu, Ronan? Para que seja feita uma divulgação. E me convido a participar hoje da reunião com vocês aqui até o final, se for possível, tá bom? Fica à vontade, meu prazer. E também agradecer a presença de todos que estão online, e osários da pandemia, nem se continuem com a descrição. O pessoal, eu tive um screen aqui, tá? 4K e alta resolução do programa. Legal. Depois do túnel e passo os links, eu compartilho com o nosso grupo do WhatsApp. Porque ali nos encontros semanais, aqui com a Cascavel tem as 8 horas da manhã, também a gente tem um grupo do WhatsApp quem não participa se você está em Iguaçu, Vale na página inicial vai ter um link para direcionar para você entrar no grupo do WhatsApp eu acho que o grupo do WhatsApp é uma maneira bem legal de você saber quantos eventos que estão acontecendo com a inovação na região e até nível nacional muito obrigado obrigado pessoal, bom dia bom dia, fica à vontade você e todo mundo está sempre convidado toda quinta-feira às 8 horas da manhã no mesmo link que está conectado ok, vou compartilhar com o pessoal também pode compartilhar muito obrigado bom dia a todos eu vou pedir licença que eu vou tirar a máscara que eu vou dar sequência do convite do convite passado que eu vou ir embora então é rapidinho depois nós higienizamos aqui o microfone bom dia a todos que estão conectados online bom dia a todos que estão aqui tudo bem o recadinho é rapidinho só trazendo algum resultado que nós tivemos já efetivamente do radar de inovação que acompanhou ontem nós tivemos sinceramente o radar de inovação foi um evento realmente realizado de todo o tempo e realmente nós trouxemos nós conseguimos comer grandes resultados e então ontem nós fechamos um chato de ouro foi uma coisa assim muito bacana a participação de todos os resultados que foram punidos resultados esses eu gostaria de destacar para nós vermos a importância de nós realmente efetivamente fazermos esse tipo de ação aqui na nossa região uma das startups que não foi para a segunda fase essa semana agora passada uma dessas startups que não passou na segunda fase foi em julho que acabou ficando devido ao julgamento dos funcionários que tivemos lá no Demodem em julho ela permaneceu aqui nós continuamos a assessoria continuamos a mentoria para eles e essa semana agora se recebeu um investimento de três empresários aqui da cidade da região e o aporte significativo que ela está crescendo então veja bem um startup que não passou da segunda para a terceira fase continuou tendo acompanhamento aqui nosso e cresceu e está em seguida um investimento agora essa semana de três sócios inclusive um deles está no público que é o Carlos Guedes que faz parte desse tribo e acreditou e viu que realmente é um projeto que além de já estar bem estruturado tem um grande potencial então destacando a todos a importância de nós investimos e o potencial que nós temos na região já aproveito e agradecer o pessoal da CIP o pessoal do CEDAR que está aqui e acreditava e confiado nisso e agradeço a vocês por ter podido participar nisso obrigado um ótimo dia a todos e sejam bem-vindos aqui obrigado vou passar vou passar um pouquinho se tiver vontade opa esperou até na tua roupa aí eu peço depois na hora que for fazer perguntas ou quem mais pode fazer comentário eu levo o que eu ponho até vocês para sair bem para que está comentado bom muito obrigado por ter se convidado e vir falar conosco pode começar eu vou pedir licença para tirar a máscara já com os convidados estamos aí em um ano com vocês uma outra frase graças a Deus bem pessoal gostaria de agradecer a presença de todos a nossa equipe do NIT nossos bolsistas também doutorantes Maurício e Cristiano esse evento vem colar todo um trabalho eu falo que é de 4 anos porque há 4 anos nós estamos no NIT uma parceria aqui com o professor regional revisando a coordenação e esse pedido sempre a falta de divulgação dos trabalhos que nós fazemos então muitas vezes o NIT recebe algumas críticas mas eu acredito que seja mais por desconhecimento do nosso trabalho do que realmente por falta de algum tipo de ação então aqui a gente vai demonstrar algumas coisas que são feitas pelo NIT muitas vezes não publicizadas e baseado no caderno de indicadores que foi lançado pelo SRI nós tivemos a ideia também de informação ao nosso caderno de indicadores e esse caderno de indicadores representa a realidade do NIT então vocês vão ver que tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer ainda a partir do ano que vem a gente tem novidades e nós vamos apresentar assim são muitos slides então eu vou me concentrar mais em alguns pontuais que é o quadro geral de indicadores e também falar como foi construído essa nossa versão do caderno de indicadores agradeço a presença de todos mais uma vez para iniciar antes da apresentação eu gostaria de fazer uma homenagem fazer um reconhecimento de pessoas e empresas que chegaram presentes nesses últimos quatro anos e que fizeram toda a defederação para a universidade do NIT então para começar nós não temos nenhum dos homenageados presencial da parte de reconhecimento de patentes no ano de 2020 nós temos três reconhecimentos de concessão de patentes então das 89 que nós depositamos 13 foram 13 que agora foram reconhecidos foram concedidos isso é muito importante porque significa que aquela transição da universidade teve reconhecimento pelo INPI e que são patentes válidos e somente esse ano nós tivemos três então agradecer muito o artigo do professor Camilo ao resto do projeto ele faz toda a diferença nessa parte de patentes muito muitos patentes e teve mais de duas reconhecidas esse ano então são 12 no total então das 13 12 são do professor Camilo desculpa esse ano quatro aí você está me corrigindo aqui são quatro são três o professor Camilo e o ano o professor Mo Femichu da UMS Fós-Iguaçu também é outro pesquisador isso é muito importante porque até 2004 nós fazíamos somente a parte digamos de registro de patentes a partir de 2004 o MIT passou a realizar outros tipos de trabalho e esses outros tipos de trabalho tem trazido muitos resultados para o Ministério então assim novamente agradecendo reconhecendo o trabalho dos pesquisadores e também agora a gente vai passar a reconhecer também os parceiros que foram importantes para a gente nesses últimos quatro anos então eu quero chamar aqui o líder da BioVars para receber aqui uma homenagem de ciclóremes de coração o líder então eu recebo aqui esse nosso certificado como bem nesse grito do trabalho da BioVars que tem feito a parceria que nós temos feito e aqui uma forma cibar de reconhecimento do trabalho do fruto dessa parceria que nós estamos realizando nós estamos realizando alguns TCCs em função do laboratório do estacionamento do BioVars e provavelmente mais um ano a gente está começando a apresentar as vezes para o trabalho então eu quero agradecer ao Pedro principalmente que foi o meador dessa parceria o teu trabalho também trabalham todos os colaboradores da BioVars e está sendo muito importante para nós para a universidade tá bom muito obrigado gostaria de chamar agora o Alciano a Fundetec foi uma das grandes parceiras também da UNES nesses últimos anos e já que por aqui no Alciano a Fundetec é sempre conhecida nossa parceria na tecnologia de cultura soluções de cultura nossa parceria com o CDT lá da Fundetec e também o ótimo mesmo estar presente em algumas ações são importantes para mostrar a importância das parcerias que a universidade tem com a sociedade obrigado Alciano obrigado obrigado eu gostaria de chamar Augusto do SEBRAE reconhecendo a parceria extremamente importante do SEBRAE com a universidade sem essa parceria com certeza muitas coisas não acontecem, a maratona empreendedora, a participação dos eventos que você vai, os eventos aqui da Universidade, então gostaria de agradecer o curso, o professor Augusto, o Oswaldo também faz um excelente trabalho, e vamos tirar foto aí, Oswaldo, obrigado. Vou chamar o Ronan aqui, apresentando aqui o Oswaldo, Ronan, apesar de a gente ter ficado afastado presencialmente por algumas vezes, já estava com saudade de voltar para cá, na verdade, saudade de praticamente tudo que essa pandemia nos levou, e dizer também é que a gente reconhece que esse novo modelo livre, ele está sendo muito bom, porque você tem um alcance muito maior, para você, só para citar, os eventos que nós realizamos esse ano, nós chegamos até o final do mês passado, alcançamos 5.015 pessoas, e num evento presencial, dificilmente você conseguiria reunir os dois, três eventos das pessoas, então o alcance é muito grande, tanto da parte do Universidade, como da parte do MIS, e agradecer essa parceria, que está sendo muito importante, já passam três anos, do frequente aqui do nosso lado, junto com os demais colaboradores do MIS, que são grandes, então é uma importância muito grande nessa nossa parceria. Obrigado. 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 foi a Zanf, que é uma parceria que já tem três anos, praticamente. Ele é desenvolvido, foi desenvolvido, feito uma transferência de conhecimento, trouxe valor econômico bastante interessante. E que também a Zanf, que é a proprietária, ela não pode estar presente. Aí o Cristiano veio representá-la. O Cristiano chega aqui, vamos fazer a entrega desse certificado. Bem, pessoal, então é o seguinte, vamos falar do início. O início, para mim, é uma honra, porque o trabalho que nós fizemos nos últimos quatro anos é bastante relevante. Eu vou passar os principais pontos para a gente estar mostrando para vocês realmente qual que é a estrutura, como funciona o NIT. Bom, o NIT é um órgão suplementar da Riturinha. Nós estamos, desde o ano passado, tentando transformá-lo em agência de inovação, porque a gente vê que o alcance do NIT, hoje, ele está fora só em uma questão de núcleo. Então, o trabalho realmente como, a figura dele é como uma agência, é uma rede de inovação. Ele tem muito mais para alcançar, como agência, ele tem um pouquinho mais de liberdade para trabalhar, e também buscar a questão da independência financeira. Uma economia financeira é uma coisa a buscar para o NIT. Muitas vezes a gente recebe recursos, mas, às vezes, o recurso não fica diretamente no setor. Então, os desafios nossos é, que a NIT gerar esses recursos, e esses recursos serão investidos na gestão de inovação. Bom, então, nós temos aqui o lançamento do caderno de indicadores. que, como eu falei, foi baseado no trabalho do SRI, e surgiu também pela necessidade de que, todo ano, nós temos que responder vários tipos de questionários para diversas instituições. Uma delas é a Antropeg, e a outra é a Formicite, e a outra é o SRI, e tem algumas questões que nós temos que responder todo mês. E, baseado nisso, nós construímos esse caderno, por quê? Hoje, dia 3 de dezembro, nós estamos praticamente com o caderno fechado. Vão ser poucas coisas acrescentadas, e nós trabalhamos assim, nós pegamos já todas as perguntas que são feitas por outras instituições, mas já sendo com o caderno. Então, é só uma questão de, independente de quem esteja no NIT, ele vai poder, na sequência do trabalho, responder aos indicadores, as temáticas, e, por consequência, diminuir o trabalho de quem tem que responder os questionários. Bom, aqui é bem resumido, quais são as temáticas, o SRI tem as suas temáticas, nada definido essas nossas, então, uma das temáticas é a propriedade do Telecom, nós definimos indicadores sobre essa questão da propriedade do Telecom. Quantas patentes nós registramos em 2020? Quantas patentes nós registramos de 2004 para cá? Então, são alguns dos indicadores. Transferência de tecnologia, isso é um cargal que a gente tem, a gente tem feito algumas transferências, mas muito poucas, baseadas no mundo, tudo que a gente tem registrado, está no desafio para nós. Então, tem indicadores dessa questão de transferência de tecnologia, e desse grado. Então, quando nós somos perguntados da transferência de tecnologia, já vai ter indicador, vai ter uma resposta aqui dentro, dessa parte aqui, dessa temática, entendeu? Parcerias. Outra coisa importante são as parcerias. Sem as parcerias, muitas coisas não acontecem. Por quê? O setor público muitas vezes tem dificuldade de desenvolver um laboratório, de desenvolver um protótipo, e através das parcerias, emocionados agora com os mestrados, doutorados acadêmicos em inovação, para o ano que vem, já adiantando para vocês, nós vamos ter cerca de um milhão e meio de reais que estão sendo investidos nos mestrados e nos colaborados acadêmicos em inovação. Isso deve trazer um imposto na vez muito grande, porque em cada trabalho tem uma empresa que está parceira. Então, aquele negócio de ah, o aluno faz só pesquisa científica, ele vai fazer pesquisa científica, mas em parceria com a empresa. Então, isso vai mudar completamente a cultura dele da universidade e a cultura dele das sociedades. Essas parcerias. Então, a gente vai explodir em números de parceria. Nós temos a parte de recursos. Como é que eu quero uma agência de inovação autossuficiente, me preocupando com a geração de recursos, me preocupando com as despesas que ocorrem dentro desse setor. Então, a temática de recursos é extremamente importante. Quanto o elite realmente gerou de recursos? Quanto ele teve de despesas? Eu vi, eu adiciono, uma crítica em relação a isso na parte seguinte. Passa, em média, o elite gasta, 29, para manter as patentes e vagas de cerca de 12 militares por ano. Peraí, cara, o elite só dá prejuízo. As patentes só dá prejuízo? Não. Porque é desconhecimento das pessoas em relação às informações. da universidade. Então, nós só criamos muito mais de recursos para a universidade do que esses 12 mil. Vocês vão ver a patente. Metas. Inovação. Como a gente busca inovação? O elite fica só a vestida patente? Não. O elite faz muitas outras ações, muitas parcerias com a favela, no chão rural. Então, aqui, dentro do Passo Vale, dentro do SRI. Então, o nosso trabalho não se fazia só dentro do elite. O elite ele está fora as suas fronteiras. O elite busca essa questão de inovação incentivar. Não da forma mais que tem, porque eu acho que a gente tem muito que melhorar. Inclusive, nesse caderno de indicadores, depois que a gente terminou ele, começou a pensar assim, cara, tem coisa que dá para fazer diferente. Então, tem muito mais indicadores que a gente vai colocar para a partir do ano que vem. Esse ano não estava até que a gente fez isso em dois meses. Então, foi bastante rápido. Agradecendo aos colaboradores do elite que estiveram presentes nesse trabalho e as metas. Bom, muitas vezes o pessoal cobra quais são o seu planejamento para o ano que vem, o que você quer atingir. Você quer fazer um evento como a colabial para o senhor rural. A gente quer fazer evento e esse evento vai gerar recursos? Em preferência, sim. Então, essas metas, os indicadores são tudo aquilo que a gente precisa realizar para que o MIT seja considerado um setor de sucesso dentro da universidade e também reconhecido pela sociedade. Essas são as temáticas. Dentro dessas temáticas, então a gente gerou indicadores. Esses indicadores no primeiro momento são aquilo que nós comumente enxergamos analisando algumas coisas também que a gente discute com o SRI, com o Ibasso Valley, com outras instituições. Vamos lá. Isso foi só o primeiro slide. Vamos passar rápido pelos outros, tá? Bom, um grupo do MIT, nós estipulamos aqui sete temáticas que eu acabei de explicar agora, né? Recursos, metas, inovação e 28 indicadores agrupados nessas sete temáticas. Bom, como aqui é uma cópia do que o SRI fez, nós temos aqui observamos a obtenção de dados de que forma que elas escolheriam. Nós verificamos aqui que ele vai ser um caderno anual como o SRI. Então, a gente gostaria que vai, nessa questão o tempo, a gente gostaria que, no momento, você faz um relatório referente ao ano passado. Então, em 2020, nós fazemos um relatório referente ao 2019. Aqui, eu fiz o contrário. Nós fizemos dezembro, janeiro, que vai estar tudo pronto. Então, para o ano que vem, quando tiver que responder os questionamentos, SRI, Formsit e outros, vai estar tudo pronto. Comparabilidade em tempo. Então, nós vamos ter com os gráficos que a gente vai mostrar a evolução das parcerias, as evoluções, a questão da propriedade intelectual, tudo que acontece dentro daqueles indicadores. E lá, estimula a inovação, foca os resultados, e não apenas nos esforços, porque lá no caderno da SRI tem a questão de esforços e resultado, aquilo que vai ser esforço porque é resultado que a gente está buscando. Vai ser também uma possibilidade de a gente analisar melhor o NIT e como ele está se comportando durante o ano e durante os últimos anos. busca de recursos e oportunidades busca de recursos. Vocês vão verificar aqui no quadro que a gente vai apresentar a nossa incessante música por recursos. Como mais, que às vezes não... A gente sempre fala que nós temos uma dificuldade muito grande de fazer propaganda ou precisar aquilo que a gente faz. O caderno vem resolver isso. Então, muito bem, isso é a nossa esperança. Incentivo a criação de startups. Muitas startups são soltas dentro da universidade. Então, vamos buscar nessa questão. Quando eu defini o indicador de startups, coloquei só o Google. Só que depois existem outros questionamentos como a startup ela gerou quantos empreendedores? Ela gerou quantos recursos? Isso são indicadores também que vão fazer parte do caderno de indicadores do ano que vem. as temáticas que eu já expliquei. A temática de recursos à busca do financiamento. Então, são três indicadores mais um quarto indicador que é das despesas. Então, nós temos aqui captação de recursos financeiros que é o indicador 01. Captação de recursos foi a inovação para o meio de recebimento de doações. A gente tem uma parceria muito forte com a Receita Federal. Todo ano a gente recebe apoio deles. Agradecer publicamente aqui ao delegado Dr. Filipe Sperto que tem sido parceiro. O pessoal também do mundo novo também tem sido parceiro com a gente. Sempre que a nossa solicita a gente sempre ganha o material. E tem os recursos gerados pelo próprio nicho. Quando você faz a venda e gera recursos como o ano passado você pode ter um recurso razoável pelo nicho. Então essa busca é importante. Nós tivemos no recurso da noite o indicador 01. Nós temos aqui nós aprovamos dois projetos desse ano. Tem alguns também que estão aí para ser então nós encaminhamos mas não foram aprovados até a data de hoje. Então nós aprovamos um recurso J7 por 320 mil reais que é para montar o centro de mobilidade e o plano onde a gente está desenvolvendo o carro elétrico através do Dom Maurício e do Cristiano que é representante e mais uma bolsa do valor de 24 mil reais também aprovada junto a 7. Provavelmente até o final do ano a gente tem mais uma ou duas bolsas aprovadas. Esses são recursos que não aparecem muito para a sociedade mas foram gerados pelo índice do trabalho do índice. Então esses 344 mil reais são um valor significativo que tem muitos setores que não aprovam nem o Senado mas o nosso pelo menos aqui a gente conseguiu todo ano a gente tem esse tipo de projeto. Então o Maio vai iniciando que vai ser executado no ano que vem são 1,5 milhão de reais que vão ser investidos dentro da universidade. Por um trabalho feito do professor regional se não fosse por um trabalho feito do Jégui nós não teremos conseguido essa bolsa. O primeiro momento foi negado porque faltou um detalhe foi feito o recurso e o recurso conhecido. Então recuperamos vamos dizer assim 1,5 milhão de reais que não seriam investidos dentro da universidade. Uma participação importante porque desses recursos uma parte deles cerca de 300 mil reais vão ser contrapartidas dos empresários da sociedade. É muito importante isso. E cada uma dessas empresas vão ser parceiras são parceiras que a gente vai fechar com essas empresas então o número de parcerias no ano que vem vai ser bastante significativo. Doação da Receita Federal nós recebemos três veículos com valor de 77 milhão e da Receita Federal da Receita Federal qual é o setor que criou veículo da Receita Federal o NIT NIT com os caras então isso é bastante significativo. Aí tem outras receitas a ZAMP em termos de retorno econômico nosso valor nós tivemos um retorno de equipamento valor de 100 mil reais fruto da transferência de preenchimento nós tivemos isso esse ano quando passaram nós tivemos da Biobast quanto é aquela estrutura mais ou menos foi 85 mil então como valores nós recebemos de outras empresas também valores significativos dessa área a Universo também aprovou um projeto para o ano que vem para o campus de Foz do Iguaçu o valor de um milhão e pouco que vão ser instalados de 900 mil vários salários lá dentro do campus de Foz do Iguaçu para 2022 deve ser contemplado para o campus de Foz do Iguaçu então em 4 ou 5 anos a Universo vai estar autossuficiente vamos dizer assim na geração de energia graças a um pouco mesmo que foi a Biobast que deu a sala dessa impulsionada lá para a gente eu só tenho a agradecer então nós recebemos 526 reais de aplicação do dinheiro que tem custado a transferência nós tivemos cerca de 26 mil gerados de economia para a Universidade na instalação dos painéis de locomotórios então vai ser a gente por uma façada por ano que vem então vai ter mais por gerado pelo NIT mas isso aqui é gerado pelas parcerias com o NIT VIX 2.960 e outras receitas nós temos um projeto de prestação de serviços que esse ano gerou 2.960 reais isso é executado pelo NIT e 129 mil e 130 mil julgando recebimentos de voz e equipamentos então tem valores gerados pelo NIT um recurso bastante importante e aí nós tivemos esse ano esse ano foi um ano meio ativo nós gastávamos em torno de 10 12 mil mil reais por ano esse ano nós tivemos um curso aproximado de 8.960 reais que foi o gasto com registro de programa de computador registro de patente então como esses gastos que o NIT teve então baseado nessa despesa ela é pequena em relação a tudo que o NIT é recadoso então o NIT não vai para os NIT o NIT gera recursos para o NIT não só tem mais cedo propriedade de lei como então os desafios a propriedade de lei qual é você se aproximar mais do desafio de lei que vem se aproximar mais do aluno que faz o PCC a dissertação a tese de doutorado porque muitas delas tem potencial de registro e potencial de patente como é que a gente vai fazer isso é um desafio que a gente tem para o ano que vem eu gostaria que já fosse agência de inovação com certeza vai ser agência de inovação e levar essa propriedade intelectual ou deixar só na biblioteca muitos trabalhos ficam com excelente potencial ficam na biblioteca e acabam se perdendo só vai servir muitas vezes para referências de um outro trabalho aqui são as nossas indicadoras 13 depósitos nesse ano nenhuma patente internacional 5 depósitos de marcas desenho industrial nenhum registro programa de computador 5 indignação geográfica nenhum primeiro depósito de patente verde a patente verde está em alta mas a gente a gente não se preocupa muito então essa esse ano foi a primeira depósito de patente verde então qual que é o desafio que a gente incentiva nisso com base nesses indicadores eu quero chegar para o ano que vem e mostrar para vocês que é o indicador 7 tem 10 depósitos de patente verde então esse é o desafio essa é a busca esses valores esses indicadores vão incentivar demais procura e busque incentivar o aumento desses números aqui 4 patentes concedidas a evolução dos dados indicadores aqui a gente faz nos últimos 5 ou 6 anos 58 depósitos de patente então é um número razoável mas considerando que muitas universidades não tem nem depósito de patente então o papel do REACH nessa parte também é importante sem o que todas as universidades elas deveriam ter um LIT ou tem um LIT mas representando várias universidades existe essa mas o LIT na universidade nesses últimos 6 anos se criou de hipóteses transferência de tecnologia e transferência de conhecimento então uma das uma das questões em relação à lei de inovação é que qual o percentual das patentes que você registrou 5 anos falta 3 slides vamos lá então quantas dessas patentes você transferiu então esse êxito é muito importante até hoje das 89 31% foi feito algum tipo de transferência ou de tecnologia ou de conhecimento parcerias os caras já comentaram bastante eu vou passar direto lá para o quadro que esse quadro é muito importante a gente mostrar nesses dois fatos só lembrando que esse material todo a UES hoje está com 3 cartazes metas o objetivo da meta é realizar o levantamento e análise dos resultados dos resultados prescritos prescritos públicos todos os indicadores são importantes para que a gente possa estar mostrando como o político se comportou se a antiga de uma mesa estabelecida no seu planejamento aqui tem o planejamento para 2021 e todo esse material que está disponível no site de RIT a gente vai falar o pessoal da recepção lá o planejamento da Sustentabilidade da Agência de Inovação agregar valor à marca do RIT da Agência de Inovação 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 planejamento estratégico quantos dos setores tem quantos que planejam realmente a gente tem que por isso definir agradecendo a a nossa a nossa a gente que realizou boa parte de trabalho bastante importante bom o que eu queria mostrar aqui esse quadro é muito importante que diz o mundo para a gente é um retorno de tudo aquilo que eu estou falando então nós tivemos aqui no ano de 2020 13 patências registradas tem uma internacional 5 produtos de computador 5 registros de marca tudo isso somando aqui são 27 ações da área de inovação realizadas por RIT nesse ano de 2020 nós tivemos 77 população 100 mil de estado de vozes 8.862 despesas outros números interessantes nós participamos 33 reuniões parcerias nós realizamos 9 esse ano 3 delas internações 1 com o Chile e 1 com a Inglaterra e nós geramos esse ano de recursos em flora no setor que eu já era recursos 600 650 mil de recursos para o universitário em forma de projeto em forma de doação em forma de vozes então ou seja é um valor extremamente importante e essa aqui aquele ali tem um dado de 2020 esse agora é o real desde 2004 então desde 2004 nós recebemos 89 patentes foram feitas 25 transferências de tecnologia 3 transferências de conhecimento royalties nesse período de 2004 no 2020 193 mil 764 doações recebidas nesse período aqui no caso dos últimos 4 anos mas royalties também é a análise dos últimos 4 anos nós recebemos 647 mil reais em doação que é um valor extremamente significativo para o universitário isso é dinheiro que entrou em forma de veículos em forma de máquinas dos equipamentos então fez toda a diferença essas despesas como é de 2020 eu não tive tempo de somar as anteriores porque a sistematização desses valores a gente tem várias fontes e não dava tempo de analisar todas mas para o ano que vem a gente vai ter isso bem definido outra coisa quanto custou cada uma das 89 patentes que nós registramos quanto que ela gastou até hoje foi transferida não foi a Unicamp as grandes universidades elas estão fazendo uma análise dessas patentes porque isso não se fica pagado se ela não fosse nenhum resultado econômico você tem que repensar a universidade tem que repensar isso 176 duas patentes internacionais feitas pelo professor Camilo com a Bolívia 31 problemas de computador registrado 13 registros de marcas só lembrando que isso aí tudo feito e prova vai estar a gente a partir do ano que vem a resolução da nova resolução da gente a gente vai precisar fazer isso também detalhe aqui nos últimos quatro anos somando a que a gente conseguiu somar nesse período o NIT gerou 2 milhões 53 mil 242 reais 2 mil gerados por NIT então não é valor que possa ser ignorado essa receita financeira direta aí tem as contrapartidas que eu não consegui porque às vezes falta informação porque quatro anos atrás você não consegue achar um documento então isso aqui tem por exemplo se nós pegarmos todas as parcerias desde 2001 a UES gerou 7 milhões de poucos sendo que 1 milhão e pouquinho foi em contrapartida então são 8 milhões e pouco são a primeira do governo com o reposição de terceiros então são mais de 8 milhões de reais desde 2001 também é uma força significativa então durante a pandemia a gente já apresentei aqui no Brasil mas durante a pandemia nós formamos o grupo nós economizamos mais de 430 mil dólares por governo tanto com a fabricação de equipamentos pós-iguaçular fez o robô isso aqui é o nosso projeto de robô também as peças que nós imprimimos a impressora agradecendo aqui o Schumacher do ano passado já fez a doação da impressora 3D para a gente agradeci muito ele isso é uma coisa que foi doada a impressora mas acabou sendo muito útil nesse período a gente entregando o material lá no hospital regional de vários materiais e agradecer principalmente esse grupo Alexandre Cristiano que tem que sair o nome o Mastra que fez parte da nossa equipe a Thais a Maldrícia que já saiu o Leonardo a professora a professora pela parceria que tem dado bons frutos para a universidade então agradecer a Indy também que fez o trabalho do mestrado ela ensina as questões relativas ao NIT toda aquela parte de planejamento estratégico foi defendido por ela na sua dissertação do mestrado ajudou muito o NIT a gente já tinha ideia do que ia acontecer mas ela com o trabalho acadêmico com a medição pior fica muito mais fácil depois do que você já fez obrigado gente obrigado pela parceria eu vou terminar rapidinho três exemplos de informação o primeiro é que já choveram todo mês de quando é o segundo é que eu não sei quem é pai quem é avô mas quem é pai quem é avô pode ver escuta o neto contando e a gente vê pai que é avô fica ali escutando e outro que está do lado às vezes tem nem o fundamento de conta cada vez etc então assim essas colocações no NIT parece ser coisa muito pequena talvez para um de vocês mas assim é nem significativo para nós que são quanto a hoje assim para nós é significativo para nós querendo agradecer o que nós temos é de startups eu quero chamar aqui são duas startups relativamente sim mas para nós também é obviamente significativo o Cristiano não está aqui mas está aqui o Maurício eu quero passar para ele esse certificado e sabe por que você provocou então você provocou a questão de fazer a questão dos carregadores elétricos e tal e aconteceu isso aqui agradecemos imensamente a NIT não tem necessariamente uma incubadora mas os meninos estão aí já se criando então agradecemos imensamente um outro a outra eu vou chamar aqui o Tomás o Tomás também durante esse período de pandemia ele também do local online e hoje presta o serviço do trabalho e foi por isso que tem esse período e essas empresas estão também deixando um pequeno horário para a universidade que estão fazendo inclusive participou do problema radário bem no máximo também é um fruto também desse problema de novação queria também agradecer para todos esses parceiros comentar esse projeto já vou passar aqui é só forçando Felizmente tem tantos projetos que a hora para apresentar mas 2021 vamos explorar para que no decorrer do ano a temática dessa a gente possa reservar um dia para falar dela e aí a gente vai poder aproveitar até melhor conhecer melhor o vocês o encontro para para as pessoas não deixa eu passar aqui para o Guedes que já tinha aqui só para dizer para vocês que aqui na CIMBEC eu fui também como vice-presidente de planejamento a RACIAC e na RACIAC há dois anos e pouco atrás nós financiamos um projeto para poder fazer um estudo de avaliação das universidades estaduais do Paraná as universidades estaduais do Paraná consomem 2,4 bilhões de reais chegamos para se manter e existe uma satisfação muito grande dos empresários de forma geral um distanciamento real que existe da universidade para o Paraná quando chegar aqui uma distância real da universidade dos empresários e dos empresários da universidade e aí o nosso grupo foi criado de uma universidade agora esse grupo que eu faço parte do Governo de Trabalho é para a gente poder levar essa história até o Governo de Estado e criar um impacto e começar a discutir a universidade e a universidade nesse movimento fizemos esse investimento muito grande um grande trabalho entregamos o Governo de Estado o Governador no ano passado e não tivemos resposta até achar que ele tinha esquecido de nada nesse passado não chamou o Governador não chamou juntamente com o Secretário do Conejamento Secretário de Ciência e Tecnologia um estudo já elaborado em cima do nosso estudo e com mudanças que viriam à frente e ajudará ainda mais nesse sentido mas eu fiz essa introdução para chegar a um ponto o que vocês estão fazendo com a sua Regina Alicelma é o que nós estamos pregando no nosso movimento então até me permita se vocês puderem depois de editar me passar essa apresentação digital porque eu faço questão de mandar são nove horas mais de 40 universidades desse grupo do Paraná como referência por exemplo do que está acontecendo desde o mundo atrás do ciclo de universidades itaguares esse é um exemplo que eu estou tendo aqui fazer um registro regional do céu de parabenização é esse movimento que a gente está cobrando e não existe nas universidades está muito distante uma universidade que custa 3 que a universidade é 4 vezes mais caro custo por aluno do que a universidade primal universidade não é uma faculdade privada universidade universidade 3 ou 4 vezes então precisamos encontrar soluções a solução é essa como você traz um empresário que faz exemplos e agora é canal direto universidade empresa e 3 universidades excelente referência para dar 60 de uma forma digital para que eles possam conhecer e a gente recalizar como uma das referências que está acontecendo no Paraná para a gente documentar também o governador nesse sentido porque certamente mudanças viravam a partir desses elementos nossos mas viram nesse sentido de incentivar esse tipo de movimento que você já conversava com a gente na verdade há 5 anos nós fizemos um trabalho que é do levantamento das possibilidades de o levantamento das possibilidades de geração de recursos para a universidade nós temos um potencial de geração de recursos que não é explorado na universidade vou citar um exemplo muito simples nós registramos de conta faturamos cerca de 350 quase 400 mil reais por mês nossa sistema ideia se nós cobrarmos um número de funcionários nós pegamos um pouco de faculdade para registrar de conta não podemos cobrar o faculdade é um só dos exemplos outra quando o governo falou em táxi ou Uber eu chamo 5 anos atrás eu chamava de Uber o Uber imóvel o que? vamos saber que toda aquela falta de veículos às vezes uma pessoa que tem aqui na SIC um carro um motorista que vem a gente ter uma lugar que se tem sendo que se você usasse um Uber um aplicativo público você pode teria já diretamente hoje já é possível não posso pegar um Uber e o Estado me reembolsa mas olha o custo que você economiza de tudo que apesar de que esse ano foi um ano ativo a gente vai totalmente levantar quanto economizar de tantas viagens para Curitiba que não foram feitas por causa da questão da apresentação online então tem muita coisa às vezes eu falei assim como colocar um outdoor ali não parece que eram em 5 outdoors pelo menos esses eletrônicos que poderiam estar gerando dinheiro todo mês no bote então eu gostaria que você conseguisse que eu explicasse isso para o governo já expliquei para o secretário mas a princípio não teve digamos assim o retorno que eu gostaria por que nós temos todas essas possibilidades mas falando de uma questão burocrática eu não posso mas não pode por que então assim dá para se explorar um monte de coisa a própria página do universitário perder espaço é um monte é coisa pública mas se eu gera recursos ou diminua a dependência do governo tem que entender isso então várias situações que a gente não vai dividir e diminuir as possibilidades de negócio que não são às vezes percebidas então a geração de recurso próprio pode chegar a 12 até 20 milhões por ano é um valor extremamente significativo desse que a gente escolhe todas aquelas formas são 31 formas de exploração eu tenho tudo isso então se eu puder nesse grupo seja de Cascavel ou seja se eu puder estar defendendo isso mostrando as possibilidades eu tenho um projeto também chamado universidade 4.0 eu já expulso para o governo também mas também não vou o lugar ou é o que eu gostaria e nessa eu tenho todos os fundamentos para o universidade 4.0 que a pandemia está mostrando que são extremamente aplicáveis nós temos que ter toda a sociedade o mundo inteiro está mudando mas a universidade ainda está meio assim esse tempo que nós vamos levar para mudar vai quebrar as pernas então é importante que a gente comece a fazer mudanças mas eu tenho esses projetos que são extremamente importantes a Fiocruza me pediu uma cópia de como fazer esses indicadores que eles vão ter e eles acharam extremamente interessante ou seja se cada setor fizer um negócio a gente manda no meu instante tá bom? Obrigado a gente Muito obrigado novamente a toda a equipe do BIT pelo tempo e por essa iniciativa falando em empreendedorismo dentro da universidade que é isso que vocês estão fazendo também semana que vem o pessoal da FAC vai vir apresentar os resultados e não são projetos da FAC CARD dentro da universidade onde possibilitam aos alunos fazer um MPP uma startup como TCC para alguns cursos então isso vem evoluindo participando com outros projetos e aí plantando a cultura empreendedorismo entrar dentro da universidade para uma pessoa com a cabeça de empreendedora quinta quinta e quinta e quinta no mesmo horário no mesmo local presencial e no mesmo link online por último só para fechar um último recado do Júlio de Reposso das Nolas vamos pegar a gente até do do Neto sobre o show para a gente encerrar bom dia pessoal bom dia pessoal uma rapidinha 30 slides também para a gente para a gente e para a gente fez isso pelas redes sociais a alteração de data de jornal é necessária essa operação para o bebê que está comprimado porém todas as atividades eu sei que na parte do show de tal nós temos aí diversos parceiros que estão trabalhando então na verdade nós veremos aí um pouquinho mais de um mês de trabalho para organizar as nossas atividades de jornal mas para deixar isso aí na construção e qualquer coisa é uma oportunidade que eu tenho um contato de um grupo para que possa responder aí beleza perfeito muito obrigado a todos os seus passos continuam disponíveis para a gente fazer as nossas conexões antes do Neto mais uma coisa dessa só para mostrar aqui hoje para ser esse para ele o amigo é maravilhoso 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 muito obrigado 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 pessoal bom dia bom dia obrigado Tadde Túlio todos os outros que estão presenciais aí online Emerson até mais valeu pessoal aquele vídeo lá eu acho que está em dólar já não fui está em dólar né